Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Como vocês viram aqui no título, o vídeo de hoje é a cápsula do tempo. Esse tubinho aqui de formatura meu vai ser preenchido pela família Muito Mais e por mim com uma carta e também por um objeto que eu vou deixar aqui dentro, né? E eu vou ser o primeiro a colocar, beleza galera? E a minha carta já tá pronta, eu já vou botar aqui, já tá aqui dentro, ó, botada a cartinha e agora eu vou pegar o meu objeto. Uma coisa muito pessoal minha é o rosário que eu ganhei na igreja quando eu tava numa primeira comunhão, alguma coisa assim que eu vou colocar aqui dentro pra abençoar todas as outras pessoas que vão colocar as cartas e seus pedidos aqui dentro na cápsula do tempo. E agora eu vou fechar e vou passar para o próximo. Oi, meu nome é a Laura e agora eu vou abrir a cápsula do tempo e colocar o meu objeto e minha carta. Bom, hoje tá fazendo exatamente 6 anos que o Willian postou o primeiro vídeo no canal e eu acho que foi a melhor decisão dele porque ele tem muito gosto, muito jeito pra isso e eu espero muito que ele consiga contar todas as metas dele. É isso. Beijinhos! Eu vou mandar a cápsula do tempo pro próximo participante. Agora eu vou colocar a minha carta e meu objeto dentro da cápsula do tempo. Esse aqui o anjo ainda não vai caber, mas o Willian vai dar um jeito de fazer uma cápsula maior pra botar ele. Eu queria parabenizar o Willian pelos seus nomes de canal, por ele não ter desistido ainda e continuar. Eu sei. E por ele estar participando e sempre animando as coisas. Tá. E eu gostei que o Willian me convidou pra mais um ano e não esqueceu de mim. Então, eu vou deixar aqui a minha cartinha pro cápsula do tempo pra ano que vem a gente ver o que eu escrevi aqui de bom da nossa amizade no canal. E o que eu espero pro ano que vem e que vamos ver o que o Willian vai inventar de bom pro ano que vem, né? Então, eu vou guardar aqui a minha cartinha e eu quero agradecer pela oportunidade de participar do canal do Willian muito e muito mais e eu gosto bastante do Willian, vocês sabem que é mentira, é verdade e tá aqui, tá bom? Um beijo grande e até ano que vem! Agora, eu vou colocar a carta e o meu objeto aqui na cápsula do tempo. Entregue. Eu quero desejar ao canal do Willian muito sucesso, muito amor, muita paz, muita alegria e que continue sempre assim. Tchau! Uh! Peguei! Quem é que passou pra mim? Quem é que foi que se boca merda aqui? Passou! Tô com a cápsula do tempo aqui já, vou abrir ela, abri e vou colocar a minha cartinha de Natal. Que é pra o ano que vem, beleza galera? Tô colocando ela aqui, a minha cartinha, ó. E vamos lá! Quero ver quem é que vai adivinhar o que tem na minha cartinha. No que vem vocês vão ver. E o meu objeto que eu escolhi, pra cápsula do tempo, eu vou pegar aqui na árvore do Willian. Eu escolhi um objeto que eu uso muito, só que o pessoal quase não vê na minha cabeça. Por causa da cor do meu cabelo. Que é... Esse ano eu enfeitei na árvore do Willian. É a minha lacinha de cabelo, que eu vou colocar aqui dentro também, tá, guria? Cala a tiboca. E vamos lá! Vamos ver se vai caber, né? Porque tá bem apertadinho, o pessoal já não tô colocando. E é isso aí, ó. Colocado aqui, lacrado, o Willian vai passar pra frente. E eu espero que isso aqui seja lacrado, hein, Willian? Nada de espiar. E vamos passar pra próxima, toma! E eu quero desejar como esses seis anos de canal está fazendo hoje. Eu quero desejar a todos os ex do mundo pro Willian. Que esse campacico continue fazendo esses vídeos de humor pra vocês. E como eu fui inventada pelo Willian, eu quero desejar a todos os sucessos do mundo. Que ele continue criando outros personagens. Eu fui a primeira personagem a ser criada. E eu gosto muito de ser eu. Entendeu esse, guria? Não tem como ser eu. Então eu quero mandar um beijo grande. Todo o sucesso do mundo pro Willian. E que o canal continue. Que a família... A família muito mais cresça. Que cada vez mais tem o mais integrante do elenco. E é isso aí. Um grande beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Fui! Oi, oi, pessoal. Olha eu aqui de novo. Que é a Fran, né? Então, agora eu vou deixar o meu objeto e a minha cartinha aqui na cápsula do tempo. Né? Pra... Vamos ver o que que... Em 2022 se eu conseguir realizar tudo que tá na cartinha. E... Assim, em 2022 realmente eu consiga realizar tudo que eu botei aqui na cartinha. Que esse ano seja mesmo completo de realizações. E... Quero também parabenizar o canal, né? Do Willian. Por mais um ano. Né? Trazendo alegria e muita diversão. Comi tanto pra mim, né? Quanto pra vocês. Então... Bora agora. Botar aqui. Vou botar. Vamos ver se até lá eu também vou lembrar o que que eu botei, né? Prontinho. Vou passar pro próximo que vai colocar alguma coisa aqui dentro. Então, gente. Hoje é seis anos de canal, não é mesmo? Seis anos de guerra. Seis anos de luta. Continuamos voando com esses seis anos. Espero que o canal cresça cada vez mais. Ainda é um mini baby de 300 inscritos. Mas... Vamos seguir firme e forte. Tomara que a família muito mais cresça. E... Eu quero todo o sucesso do mundo. Tanto pra mim, quanto pros integrantes desse canal. Beleza? O elenco, a Tia Terê. E que eu continue fazendo sucesso. Porque a minha alegria é fazer vocês rirem. Então, parabéns pra todos nós. Os nossos seis anos de canal. Beleza, galera? É isso aí. E agora fique com as partes de todo mundo aí que colocou as cartinhas. E alguns comentários que eles deixaram aí nesses seis anos de canal. Muito obrigado por tudo. Vocês são a minha inspiração pra continuar. Beleu? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha pra geral. E é isso, gente. Essa foi a nossa Capsula do Tempo. Agora eu vou pegar a Capsula do Tempo que voltou pra mim com todos os itens que tem aqui. E vai diretamente pra uma caixa que vai ser guardada, trancada em sete chaves. E só vai ser aberto dia 30 de dezembro de 2022. Pela família muito mais. Cada um vai lembrar do que tem aqui dentro. E do que será voltado para aqui. Beleza, galera? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha pra geral. Um grande beijo. E... Até amanhã. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.